Fala família beleza Sinistrão aqui com vocês com mais um vídeo aí da nossa série de Drag Dirty Simulator 2 vamos continuar aqui com os nossos videozinhos desse jogo maravilhoso lindo viciante né e daquele jeito já sabe já deixa o like aí no começo do vídeo para dar aquela força não esquece e também aquele comentáriozinho bacana quem puder aí isso dá um incentivo é muito grande para a gente aí e bom e vamos fazer o seguinte aqui eu preciso preciso de um quilo de fertilizante para colocar aqui e para plantar aqui porque né eu fiz a proeza magnífica de 1,100 cara eu fiz a proeza magnífica de encher de produto químico e agora não tem espaço para colocar as coisas mas enfim vamos fazer o seguinte já temos pedido para entregar em Caleron eu tô aqui vacilando 2 de maconha para Kenisha 2 de maconha para Kenisha na volta a gente resolve essa parada aí qualquer coisa eu compro um um armazém aí é um armazenzinho maior aí né um containerzinho para poder colocar um pouco mais de produto mas enfim vamos atender nosso cliente o cliente primeiro certo então vamos lá já começamos a ter você tá lá no na casa do caixa pé pior que é triste né você tem que gastar combustível aqui do do barco tudo para entregar duas gramas de maconha de maconha lá longe mas nosso objetivo é o que eu podia pegar mais né o nosso objetivo é ganhar cliente o nosso objetivo é ganhar cliente e eu vou fazer isso aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei eu vou pegar aqui umas 50 gramas e nos duas vou pegar umas 30 gramas na verdade 30 gramas aliás é 30 saquinhos com uma grama porque se mais alguém pedir eu já vou tá lá do lado e vai que eu vou eu chego lá para entregar e mais alguém pede e para mim não tem que ficar indo e voltando e já tô lá do lado o nosso o nosso a nossa linha de de nosso plano de jogo então é juntar uma grana mais ou menos uns 350 mil aí 400 400 mil vamos arredondar para cima para comprar uma casinha né um prédiozinho que tem aí nessa ilha colocar um armário de funcionário ó lá chegou mais mais um pedido maconha cláudia mendonça e caléron também tá vendo e aí e aí e aí e aí então vai juntar mais ou menos uns 400 mil para gente fazer um comprar um lugarzinho aqui e e aí colocar um armário tal e um distribuidor né o nosso objetivo aqui nicho aqui o nosso objetivo é conseguir reputação aqui né com o pedro para poder avançar no jogo aí vamos esperar aqui um pouquinho até as 18 vamos esperar aqui um pouquinho até as 18 que as 18 que vai que a outra vai pedir às vezes eu perco meu mouse na tela 3 de maconha então o prédio é esse aqui bem no meio aqui da tela do lado dessa palmeira aqui fica bem no meio da ilha né na rua principal é um lugarzinho que eu considero bom ter um mercadinho ali e tem um armazém de facção rival aqui né então eu acho um lugarzinho bacana para poder colocar um esconderijo tem água encanada tem conta de linha telefônica né então pra mim é um dos melhores lugares pelo menos no começo aqui para gente pegar e fazer a nossa esconderijo certo vai dar 18 horas temos 53 mil para pegar para coletar né dos funcionários 64 mil 11 mil só em uma venda olha eita nós hein quanto mais eu jogo mais eu penso se eu tô no ramo de trabalho certo brincadeira crianças não partam para esse lado aí que dá ruim dá ruim dá ruim vamo 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 6 minutos para 18 5 minutos para 18 o cenário do jogo ele tá legal ele é simples se você for ver ele não tem uns gráficos meu deus do céu gráfico fotorrealista e tal mas a ambientação tudo a organização do cenário tudo eu acho ele bem legal né cadê aqui ó bem aqui do lado assim que eu gosto o personagem virando uma nuvem de maconha é 3 graminhas olha lá uff viramos pessoa de interesse porque nós estamos vendendo é né nós estamos traficando aqui basicamente no terreno dos outros na área dos outros né então basicamente as outras gangues não ficam felizes com isso agora eu não sei se eu volto lá para para outra ilha ou se eu fico por aqui até umas umas 8 não dá para subir aqui eu queria subir ali no telhado ah deu deu ah depois buga o jogo não sabe porquê tá vendo a gente para fazer uma operação aqui rapaz depois buga o jogo não sabe porquê temos 81 mil para receber aqui nesse pique a gente vai conseguir então alcançar ali os os 300 conto rapidinho né temos 200 e eu tenho 170 e 70 e pouco 71 de grana é isso sou muito bom em matemática mas eu acho que eu vou fazer isso acho que eu vou voltar lá pra pra minha ilhazinha se eu precisar voltar aqui a gente volta a fazer o que porque eu tenho que continuar fazendo produzindo ali né tomando conta lá eu vou falar 3 gramas pro Ivan às 19 horas eu falo que o bagulho é o bagulho é doido ai a polícia ai a polícia sobe aqui sobe aqui lá na pedra aqui eu acho um dos melhores lugares pra você ficar meio escondidinho porque se a polícia te ver aqui ela sobe ali na naquela estradinha né as vezes ela passa aqui ó tá fazendo lá embaixo as vezes ela passa por aqui e sobe ali naquele outro beco então se ela tiver aqui ela vai ter que dar a volta quando ela dá a volta você pula aqui e sai correndo e a mesma coisa mesmo se ela pular aqui você sai correndo pra lá uma das rotas de fuga que eu faço aqui é essa daqui ó eu venho por aqui desço por aqui atravesso vou na ilha ali da da selva e duas vezes a volta a gente podia a gente podia ah vai eu vou ter que entregar agora o negócio cadê? Ivan Ortiz cadê o Ivan? Ivan Ortiz tá na praia olha a polícia ali ó deu a volta meu deus do céu o cara deu um deu um olé ali deu um um elástico cara o maluco tem a própria baia ali por pir né 3 graminhas aí 4.050 4.050 o Pedro tem o próprio Kaiser aqui ó cê é louco isso que é ter dinheiro isso que é ter dinheiro tá mais uma horinha mais uma horinha mais uma horinha eu consigo voltar pra lá e como eu falei no outro vídeo se pedirem a partir das 20 horas ele automaticamente ele já seta o próximo horário de distribuição pras 9 horas da manhã no outro dia então se eu esperar aqui até umas 20 eu já sei que querendo ou não vai ter que ficar pro próximo dia então eu posso ir pra outra ilha fazer o que eu tenho que fazer pra no outro dia a gente voltar pra cá então o esquema vai ser esse aí basicamente eu vou ter que ficar vindo por um tempo na hora de barco aqui até a gente juntar uma grana pra comprar o prédio e esperar temos 165 10 mil vou fazer mais uma venda ó mais um aqui 4 de maconha então as 8 horas é o último horário tá pra mim jogar esse 165 mil e lá no banco já eu tenho mais 131 mil pra colher tá então a gente vai ter que fazer esse esquema aí eu já vou poder jogar uma boa grana no banco e a impressão que eu que eu tenho né basicamente é que você fazer a venda manual parece que você ganha mais dinheiro do que colocando pessoal para trabalhar eu não sei a impressão que eu tenho é que eu tô com uma pessoa de interesse né tô procurado ali 8 minutos e meio ainda se eu passar na frente de algum membro de gang ou polícia os caras já vão vir em cima podia ter outro pedido agora aqui né antes de bater 20 horas eu já faço a entrega e já vai 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 58 59 vamos 20 é próximo pedido agora só putz eu não creio nisso ficou com outro dia porque não pediu antes tá lá do outro lado hein passar aqui na na moralzinha tem bandida aqui modo ninja a galera toda sedenta por 4 gramas dê-me vai colocar essa aí vai colocar na lasanha certeza o outro ficou setado agora para 9 horas da manhã do outro dia por pouco hein ó mais um Pedro Pérez 9 horas da manhã também só que agora eita nós só que agora 9 horas da manhã no outro dia o negócio vai tá como vai ter pedido até umas horas porque eles vão pedir agora até dizer chega está a terri pula fiote ai meu deus do céu agora tem bandido tem minha nossa senhora ó pior que ele não pula aqui na putz agora eu fiz uma cagadinha bacana agora hein como pessoa de interesse eu vou ter que dar a volta hein eu devia ter dado a volta pelo outro lado ao invés de fazer isso aqui minha nossa se os cara me ver eu posso tentar passar correndo aqui pelo cantinho seja que Deus quiser ai nossa senhora eu senti o cara eu senti a encarada do policial assim no meu cangote assim agora vamos pegar o barco vamos voltar lá para nossa nossa ilha vamos pegar 182 de grana para a gente coletar vamos vixi eu preciso de comprar gasolina hein o barquinho vai vamos pegar gasolina aqui pior que gasolina é caro vamos parar aqui ó também assim temos 0.9 de gasolina e total de 8 litros com 8 litros ele ele enche vou pegar nessa lojinha aqui ó 8 litros Um só dá 11 litros Eu acho que dá Certo? Eu acho que sim Vamos abastecer nosso barquinho Chegou aqui Você tem que estar com O cantinho O galão aqui no seu inventário Segurou o F Você vai ADD Fuel Abastecer Abasteceu 7.1 litros Provavelmente deve ter solado alguma coisinha Segurou o F Open Truck Você vai guardar o galãozinho aqui no barco Serve também pra guardar As drogas dentro do Do barquinho Você vai fazer um Um droga truck Maconha truck Temos 182 mil pra coletar Então eu acredito Que na próxima vez Já vai dar pra comprar a casa E já montar Um cantinho lá Pra fazer distribuição Ah, dinheiro Quanto que eu tenho de dinheiro na mão Aqui? Trezentão Vamos Já vamos passar no Vitor ali Vamos passar no Vitor Depois a gente já passa na Marta Passa na Gabriela Passa no Rubem Pega dinheiro de todo mundo Se bem que o banco fica pra lá, né? Eu posso pegar Ah, não vai dar na Marta Não vai dar na Marta Eu já tô aqui mesmo Já tô aqui mesmo Então já vamos pegar o dinheiro com eles 40 mil com o Vitor Navarro Não tem ninguém pra setar ali Não tem ninguém pra setar ali Nenhum cliente novo O cara vai dar muita grana Vai dar muito dinheiro Vamos passar lá no Na Marta Tem bandido ali? Não tem A gente já vai dar um Um chego ali na Marta Carmona Já vai coletar o dinheiro com ela Ai, tá trocando ideia Algum maluco aí 43 mil Só com ela Cê é louco 43 mil só Tá vendendo bem, hein? Essa tá vendendo bem Se fosse uma empresa Eu dava uma promoção Os bandidinhos estão ali, ó Vamos pegar aqui com a Gabriela 40 mil E vamos pegar o que sobrou lá Com o Ruben E depois a gente vai levar lá no banco isso Vamos dar uma passada na cabana Dar uma analisada Como que tá a situação das Das coisas, né? Da produção e tudo 57 mil só com o Ruben 7 segundos Pra perder o nível de pessoa De interesse Vou até pular do banco A gente também dá uma olhada ali Quanto que cada Cada um tem De material, né? Ainda O Ruben tá com 321 E 107 57 mil de grana Dá pra aguentar um tempo ainda De Produto O Ruben ganhou, hein? Foi o que mais tinha dinheiro Se bem que É só ele, né? Que vende aqui na ilha Então Não tem muita concorrência Ele vende pra todo mundo Na ilhazinha Caraca, dinheiro, hein? Temos mais de 300 mil Só no bolso E Mais 100 e pouco No banco 340 mil Mais ou menos No bolso Vamos passar na cabana Vamos dar uma olhada Nas coisas como é que estão E vamos levar o dinheiro no banco Então no próximo No próximo dia Eu já posso Comprar ali A A casa E começar a equipar Ela já Vou fazer um Uma produçãozinha Ali de Vou fazer uma produçãozinha De cannabis Na Na outra Lá também Tá, vamos precisar de Fertilizante Aí Fêmea Aqui dá Macho E Fêmea Precisamos de Mais fertilizante Caraca Se não fosse planta Eu ia falar Assim Elas Bebe Mas é que Bebe Mas é que Meu tio Você é louco Vamos botar aqui Pra secar Todas essas aqui Tá aumentando Parece a produção Aqui De Criação De Maconha Gostar Daquele jeito Fazer sais De anfetamina Vamos precisar De fenil Né Vamos precisar De fenil Eu acho que Vou comprar No próximo dia Não vou lá No Marcos Agora Não Vamos ver Aqui Então A gente Vai pegar E vai mandar Uma boa Soma Desse dinheiro Aqui Pro banco Vamos passar Ali na lojinha Pra trocar As notas Vamos ver Como que tá Meu status Na mesa Ali Da gangue Né Vamos ver 166 386 166 386 Oxe Apertei o botão Errado Eu vou deixar Eu acho que eu vou deixar Esses 30 mil Aqui Se eu precisar Comprar alguma coisa Porque eu vou precisar Comprar fertilizante Vou comprar Fenil Tudo Eu vou deixar E esse dinheiro A gente vai colocar lá 301 mil Certo 301 mil Eu vou precisar Empacotar Um pouquinho De maconha Pra levar Pra lá Vamos levar Lá No banco Então Vai juntar Com o que a gente Já tem lá E provavelmente Já vai dar Pra gente Comprar A casa Só que aí Eu vou ter que Ficar de olho Né Porque Se vier a cobrança Ali de De Das contas Né Ih Tem uns caras ali Se vier a cobrança Das contas Aí eu vou ter que Ele vai me ver Eu acho que não Aí eu vou ter que Eu vou ficar na dívida De novo Né Cuidado que Às vezes Aqui também Ficam Uns Uns Bandido Ficar esperto 112 Mais 301 413 A gente conseguiu Uma boa grana 413 mil Legal que o dinheiro Fica ali 413 mil Vamos fechar Aqui Porque eu não quero Que ninguém roube Meu dinheiro Atenção Então acho que No próximo Já dá pra gente Comprar a casa E começar a equipar Ela Porque obviamente Como eu falei A gente vai precisar De mais ou menos 350 e poucos Pra comprar O apartamento E a gente vai precisar De mais uma graninha Pra equipar Vou precisar Comprar armário Vou precisar Comprar O equipamento Que eu quero Já produzir Cannabis Lá também Eu vou precisar De equipamento Pra planta O suporte Da planta Vou precisar Da muda Vou precisar De uma bandeja De laboratório Uma bandeja Pra empacotar Vou precisar De contêiner Pra armazenamento E vou precisar De uma porrada E coisa Eu acho que Mais um dia Fazendo Fazendo essa coleta De dinheiro A gente Monta depois No próximo dia Sossegadinho Vamos dar uma olhada Também Quanto que cada um Cada funcionário Tem de produto Pra venda Vamos dar uma olhada Aqui no negócio De fermentação 20 Infetamina Mais sais Vamos precisar Comprar fenil Beleza Aqui tá tudo certo 2 2 E 2 Vamos ver Ah eu preciso De fertilizante Ah não Fertilizante Tem aí Tá Então a Gabriela Ela tem 162 E 131 Tá de bom tamanho O Vitor Navarro Ele tem 181 E 134 E o A Marta Carmona Tem 235 130 Beleza Basicamente Acho que o que Menos tem Na verdade É o O Rubem Né Que ele Basicamente É o que menos Tem anfetamina Com ele Acho que ele Vende mais Anfetamina Lá Então Vai ser Mais ficar de olho Nele Basicamente Temos Bastante mudas Aqui Então vou esperar Dar uma baixada Nessas mudas Pra colocar Semente Pra fazer Senão vai Ficar muito Cheio Aqui Eu não Vou ter Espaço Vai ser Uma coisa Ruma Certo Acho que Só por Enquanto Ah Vamos Separar Deixa eu ver Um é Cinco E o Outro É Dois Eu tenho Aqui No inventário Vinte Vamos Embalar Mais uns Trinta Vou Embalar Mais uns Trinta Trinta Não Eu ia fazer Errado Já Peraí Trinta Pacotinhos De uma Grama Pronto Certo Aí Certo Pra gente Garantir Um Um Uma Distribuiçãozinha Pro Próximo Dia Certo Certo Vou Botar Pra Secar Isso Aqui E É Isso Vamos Dar Uma Olhada Como Tá Situa São Já Tamo É Na Barra Azul Já Tamo Melhor Zinho Ali No Encalerron Deu Uma Levantada Na Um Respeito Precisamos Levantar Mais Produzir Mais Amfetamina Pra Poder Vender Lá Na Verde Eu Vou Fazer Também Uma Mini Laboratório Lá Do Mesmo Jeito Aqui Vou Dar Uma Mesinha Pegar Dois Fogões Vou Pegar A Cuba A Panela De Eu Deixo Do Jeito Que Tá Aqui Foco Na Produção Aqui E Toda Vez Que Eu Tiver Que Levar Pra Lá Eu Pego A Metade Que Foi Produzida É Porque O Problema Mais Vai Ser O Fenil O Único Lugar Que A GENTE Compra Fenil É Com Marcos Por Enquanto Né Com Complicado Mas Deixem aí nos comentários O que vocês acham A gente Cria Um Mini Laboratório Aqui Em Calerron Né O Mesmo Esqueminha Aqui Dois Fogões E Uma Cuba De Fermentação E Uma Panela De Pressão Pra Fazer Anfetamina Lá Também Né Ou Se A Gente Foca Aqui E Basicamente Se Eu For Abrir Um Laboratório Lá Toda Todo Fenil Que Eu Comprar Com Marcos Eu Vou Dividir Vou Trazer Metade Pra Cá E Levar Metade Pra Lá Pra Sempre Ter Produção Dos Dois Lados Dos Dois Lugar Ou Se A Gente Mantém Então Desse Jeito Foca Aqui E Depois Fica Levando Pra Lá Deixa Nos Comentários Aqui Que Vocês Acham Que Seria Melhor Fazer Mais Prático Pra Gente E Que Compensaria Mais Beleza Então É Isso Povo Eu Vou Finalizar Por Aqui Espero Que Tenham Gostado De Mais Desse Episódio De Drug Dealer Simulator 2 Esquece Deixar Aquele Like Pra Da Força Deixar Um Comentário Bacana Deixem Comentários Que Vocês Acham Que Vocês Indicam Eu Fazer Certo Criar Um Abatório Lá Ou Focar Aqui E A Gente Se Valeu E Tchau